Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sabe por que eu pergunto todos os dias? Porque eu me importo com vocês. Lembrem-se de lavar as mãos muitas vezes ao dia e de ficar em casa. E se precisar sair de casa, usem máscaras e mantenham o distanciamento. No encontro anterior, exploramos mais algumas funções e aprendemos como deixar o perfil privado. Hoje, iremos explorar os recursos do Instagram Direct. Vamos lá? Vamos dar início a mais uma videoaula. Como eu comentei, o Instagram Direct é um recurso que permite ao usuário trocar mensagens, fotos, vídeos e gravar áudios de forma privada com seus seguidores. Então, vamos lá aprender? Primeiro, você aperta o ícone do Instagram. Agora, aqui na sua página inicial, nós estamos vendo o vídeo da aba. Olha que legal! Vocês já viram esse vídeo? Vale a pena. Eu já vi. Tá bom? Então, agora aqui, ó, na sua página inicial, no canto direito da sua tela, você vai ter um avião. Esse aqui, ó, olha que tem uma bolinha vermelha também. Essa bolinha indica que eu tenho uma mensagem que ainda não foi vista. Então, aperta, vai mudar a tela. Nessa tela, você consegue ver os seus contatos, tá? Olha só. Esse contato aqui, ó, tem uma bolinha azul do lado da câmera. Isso quer dizer que ele me mandou a mensagem e eu ainda não vi, tá bom? Então, agora vocês já sabem também. Então, lá em cima, no lado direito, superior, você vai encontrar dois ícones. Tá bom? Nós vamos usar o segundo ícone agora, que é o que tá com o lápis. Então, aperta, mudou a tela e agora, essa tela, você vai escolher um contato. Então, aqui, nós vamos bater um bate-papo, tá bom? Vou mandar uma mensagem. Então, olha só. Do lado do seu contato, você tem essas bolinhas. Então, você vai escolher o contato com quem você vai bater papo e vai apertar nessa bolinha. Vai ficar em azul, ó, o contato, a aba associação. Ficou em azul. E lá em cima, do lado direito, superior, ficou a palavra bate-papo também em azul. Aperta. Ó, vamos mandar uma mensagem para a aba. Na parte inferior, você tem a barra para mandar as mensagens, tá? O cursor está piscando. Então, aperta lá e vamos digitar. Muito bem. Agora que você escreveu a mensagem, é só apertar na palavra enviar em azul. Olha lá. A sua mensagem foi enviada. Dentro da barra de mensagem, você vai encontrar três ícones. O microfone é para enviar mensagem de áudio. Para enviar a mensagem, você aperta no microfone e segura. A mensagem será gravada. Quando terminar, você solta o microfone que a mensagem será enviada. Vamos fazer? Então, segura no microfone. Soltou o microfone? A mensagem foi enviada. Entenderam? Para apagar a mensagem, você aperta em cima. E aparece a opção de cancelar envio de mensagem. Aperta. Se você quiser jogar fora a mensagem quando você estiver falando, basta deslizar o dedo para a esquerda e soltar que a mensagem será levada para a lixeira. Vamos fazer? Vamos fazer? Jogando na lixeira dessa forma. Entenderam? O próximo ícone dentro da caixa de mensagem é o ícone que leva você para a sua galeria de fotos. Onde você consegue também localizar suas fotos para enviar, se você quiser enviar a foto. E o próximo ícone, você tem vários GIFs. Vamos escolher um, este daqui. Só apertar e ele vai. Olha lá. Tudo bem? Então, nessa parte de bate-papo, concluímos. Aperta voltar. E o ícone da câmera é para você fazer ligações de vídeos através do Instagram Direct. Então, é só você escolher o seu contato. Agora, aperta na câmera. E aí Então, é dessa forma que você faz a videochamada. Espero que vocês tenham gostado de trabalhar dentro do Instagram Direct. Lembrem-se de deixar seu comentário. Até o próximo encontro!